Responda, Chocão. A escuta. Em alto e bom som, não concordamos em usar os codinomes secretos? Eu não vou chamá-lo de Irmão Trofão. Certo. Qual é a situação do módulo? Vou acoplar o último elo agora. Pode verificar as conexões? Verificando. A energia foi toda redirecionada para o módulo. Se eu fosse capaz de sentir ânimo neste momento, pediria um bate aqui entre nós. Eu não conto se você não contar. O que foi isso? Nada, eu derrubei uma coisa. Não foi uma das minhas suculentas, foi? Foi. Vejam se está tudo pronto no lado de vocês para seguirmos a fase 2. Ai, poxa, que calor. Tudo bem aí, Gwen? Hã? Ei, ao, aponta essa coisa para o outro lado. Opa, foi mal. Tudo bem? Tudo. Eu só preciso de uma mesinha de pinguem. O quê? Eu quero dois cachorros quentes e um chá gelado grande. Ah, não aceita meu dinheiro? Eu acho melhor levar vocês de volta para a Lota Velha. Uh, isso foi bizarro. Valeu por trazer a gente de volta. Ok, vocês aguentam aqui e eu vou ver o que eu acho por aí. Cuidado, o calor mexe com a cabeça da gente. É, estou sabendo. Não é brincadeira! Que isso? Não parece que isso é daqui. E os cabos parecem ligados nessas turbinas, só que... Ah, olá, senhora torre de controle. A produção de energia substancial deve ser força suficiente para energizar o módulo. Ele não vai ouvir dessa vez. Não vai ouvir o quê? Só estou vendo dois de vocês. Cadê o outro amigo? Que surpresa mais decepcionante. Ah, eu fico até sem graça. Vamos começar logo ou esperar o seu... Amigo? Ai! Tem como a gente continuar depois? Eu vou cuidar disso. Até com o ar-condicionado, no máximo, está parecendo um forno aqui. E não dá para ficar muito tempo sentado. Vai acabar a gasolina. A gente tem que ajudar o Ben, mas como? Eu não sei. Tennyson, você precisa sumir de uma vez. O que é que esses caras querem? Eu tenho que voltar para o trailer. O que foi isso? Uau. Desbota, o que houve? O garoto Tennyson apareceu. E, aparentemente, o chocão cuidou dele. Adeus, Tennyson. Olá, Quatro Braços. Ih, meu tênis. Ok. Lembrete. O Quatro Braços absorve calor que nem esponja. Parece uma laranjona. É melhor eu correr. O módulo está quase em carga total. Excelente. Vou manter o vento por mais um tempo e depois voltar. Muito bem. Isso só pode ser uma coisa. Mas você não cuidou dele? Parece um tamborzão. Oi, por que vocês estão no teto? Ok. Tem chance de eu estar meio doidinho por causa do calor. Eu caí. Oi, sério. Como é que vocês estão no teto, hein? Ou são ruins, né? Pronto, esse foi o fim do es... Que ironia! Mas a brisa está gostosa. O que é que... Olha só que estranho. Está aberto. O que estava aqui? Eu estava ali.